Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? E com a Tia Graça, oi Tia Graça! Oi pessoal, primeira vez aqui nesse jogo? Sim, estamos aqui jogando Bad Guys at School e iremos passar o dia hoje aqui nesse mundo da escola e também a gente pode visitar algumas partes da cidade, sabia Tia Graça que a gente pode pegar cavalo aqui? Ah, eu quero andar a cavalo! Daqui a pouco, então primeiro vamos aproveitar aqui a escola para ver o que tem para fazer hoje, né? Tem uma fome! Não vou adiantar com fome! E aqui tem cantina, lachonete, tem? Tem, mas onde é que é mesmo, Novote? É para cá eu acho! Ah, é ali! É aqui Tia Graça, vem! A Tia Graça é aluna nova e a gente está apresentando a escola para ela no primeiro dia! Eu não conheço nada aqui! É, Tia Graça, gostaram do uniforme da Tia Graça? Pessoal, comenta aí se vocês gostaram! Olha aí pessoal! Tia Graça está bonita! Aqui, ó! Tem refrigerante aqui, já estou vendo! Ah, o refrigerante é para quando a nossa vida estiver baixa, a gente pode pegar o refrigerante que volta à vida, entendeu? Ah, tá! Ó a Tia Graça aqui, tem torta! Eita! Aqui tem merenda escolar, ó! Aqui é, olha, tem ali! O merendeiro! E aqui, ó, tem torta para a gente almoçar ou, tipo, lanchar! Pega uma torta, Tia Graça! Pega aqui, né? É! Pronto, pegou a torta! Vem para cá! Bora! Todo mundo com torta! Bora, todo mundo leva a torta! A gente pode lanchar naquela, fazer um piquenique lá naquela área verde, vamos? Bora! 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 Tia Graça, assim, ó, aí se tu clicar, tu pode comer a torta! Eita, eu joguei e foi fora! É, velhote, tu me enganou, não é para comer assim, não! Tia Graça, tu jogou tua torta fora, mas tu pode pegar outra torta aqui, vai lá! Pega outra torta! Vou lá buscar outra! Tia Graça, jogou a torta fora, logo no primeiro dia, já não tá gostando dos alimentos aqui dessa escola? Não, mas foi tu que mandou! Olha, tem café aqui, ó! Ih, eu citei! Que foi isso? O que foi isso? O novote, que tá caindo sozinho aí, não sei o que foi! O velhote jogou a torta em mim, Tia Graça! Não, não foi não, Tia Graça, foi ele que caiu sozinho! Cadê ele? Tia Graça tá assim, olha como ela tá! O que foi, Tia Graça? Eita, vou sair daqui que depois o diretor vem e ele vai ficar bravo com a gente! Bora! O novote ainda tá com essa torta! Eu vou levar pra comer! Eu que não vou confiar, né, novote, com essa torta na mão! Pega o velhote, novote! Pega o velhote, novote! Pega, pega, pega! Ó, Tia Graça, aqui ó, vamos apresentar aqui a quadra! A quadra de esportes! É aqui, ó! Tem basquete! Ei, será que eu pulo ali? Eu não sei, deixa eu ver, deixa eu tentar pegar aqui uma bola de basquete! Ah, não chega a bola! Tem um monte aqui! Como é que pega? A gente só pega essa aqui, né? Eu não consigo pegar! O que foi isso? A Tia Graça é botar no chão! A Tia Graça é botar no chão! Eita, Tia Graça! O velhote, eu ia pegar a bola! Tia Graça, eu tô tentando pegar, mas eu não consigo! Qual que é que pode pegar, novote? O velhote, isso aqui é o quê? Ah, é um pula-pula! Pode pegar pra se quiser pular, tiver com preguiça de andar, aí pode ficar pulando! Pulando? Deixa eu ver aqui! O que que não vai estar na mão aí? Socorro, Tia Graça! Vem cá, velhote, só testar uma coisa! Socorro, Tia Graça! Ele tá querendo me amarrar! Volta aí! Sai, novote! Novote, sai daqui, ó! É, velhote, é velhote, olha aqui, velhote! Olha a Tia Graça! A Tia Graça não... Olha a Tia Graça! Socorro! Olha aqui, ó! Olha a gente! Socorro! Tia Graça, ele tá me amarrando aqui! Ah, mas... Tá vendo? Ele tá amarrando uma corda, como é que tu fez isso? Ah, é, ó! Eu achei uma corda ali na quadra! Novote, olha o que eu vou fazer agora! Ah, é? Tu me amarrou com uma corda, então! Pega! Que isso? Tchau, eu vou sair daqui! Como é que tu amarrou com a corda? Como foi? Ele pegou... Onde foi que tu pegou essa? Ah, tá aqui, Tia Graça! A corda, tu pega a corda... Filma aqui! Ela sumiu! Tá aqui, ó! Tá aparecendo! Tá vendo essa corda? Tô vendo, não! Essa aqui, Tia Graça! Aqui, ó! Não tem um círculo aqui? Não, não tem não! Ah, então só pra mim... Será que só pra mim que tá aparecendo? Apareceu pra mim, mas eu já peguei! Aqui pra mim ainda tá aparecendo, mas... Ok! Aqui, ó! O quê? Ah, que dança! Tem uns jogadores aqui! Eles estão querendo jogar basquete, então a gente não pode atrapalhar! Vamos sair daqui, porque a gente ainda tem muita coisa pra mostrar pra Tia Graça! Oi! E aqui é o quê? Aqui tem uma portinha! Bora entrar aqui! São os armários! Eu acho que o Novote tá com sede! Ah, são as salas também! Ah, tá! Eu vou tomar um refrigerante, já que tem aquela máquina! Deixa eu ver! Vamos procurar... Tia Graça, que o Novote tá com sede! A gente tem que procurar uma... Aqui, Novote, achei! Achei! Onde? Aqui? Achei! Aqui, ó! Vem cá! Achei aí? Achei aqui, uma! Onde é que vocês estão? Bora! Pronto! A gente tem que apresentar a nossa sala pra Tia Graça, pra ela saber onde que ela vai estudar! Vem, Tia Graça! É aqui, ó! Bora! Vamos pra aula que vai começar, né? Em breve! Tá aqui a nossa sala! É aqui! A gente quer saber se a Tia Graça, quando ela estudava, ela sentava no fundão, no meio ou na frente? Só na frente! Ah, eu sempre pegava uma cadeira bem na frente, bem pertinho da professora! Eu boarona, viu? Pessoal, comentem aí se vocês sentam na frente, no meio ou no fundão. Galera, eu sento no meio, então, vou prestar atenção na aula aqui... Eu nunca sentei no fundão nem no meio, só na frente! Olha, eu vou escrever uma coisa aqui! O que que o Novote tá fazendo? Vamos ver o que que ele vai escrever! Pode escrever? Pode? Pode! Olha, eu vou escrever! O professor não tá aqui ainda, então, pode escrever, mas depois tem que apagar! Cadê que ele não tá escrevendo? Não, vou te... Pera aí, eu vou tentar! Cadê? Cadê o giz? Tenta aí, velhote! Cadê o giz? Pode ser! Tá aqui, ó! Bem aqui, ó! Tá vendo? Peguei um papel! Olha isso! Eu quero escrever, eu não consigo! A Tia Graça tá em cima da cadeira! Pega a Tia Graça! Olha aí, ó! A Tia Graça, eu vou te jogar o negócio ali! Olha onde é que eu tô! Isso porque a Tia Graça sentava na frente e era com portada! Tá aprontando todas! Eita! Eu vou pegar esse... Olha a Tia Graça! O que é isso? Tá jogando! Eita! Quem que jogou esse mim? Aqui, olha! Olha onde eu tô! Eita! Pera aí que o professor tá chegando! Ele vai ver essa bagunça aí e ele vai mandar a gente pra fora de sala! Cuidado! Deixa eu ver! Chegou! Chegou a professora! Você tá! Você tá! A professora chegou com... Eu tô com a flecha na cabeça! Cadê? Acima da cabeça! Na cabeça, não! Tá voando! Tá voando! Como é que eu faço pra tirar? Sai! Agora eu tenho que ficar com essa flecha! É tipo uma coisa que gruda, né? Saiu! É assim daquela... Olha! Na mesa do professor tem um... Um aviãozinho de papel! Vocês viram? É verdade! Fui eu que coloquei, deixa eu ver! Aqui, ó! É assim que faz! Você pega o papel, aí você clica aqui, aí faz assim, ó! Joga! Uhul! Olha! Eita! Bagunçando a sala! O professor vai brigar! Eu também tenho um, ó! Ei, Novote! Tia Graça! Aqui, ó! Venham aqui atrás que tem um skate! Vocês podem pegar o skate pra gente sair andando! Pega aí! Ah, bora! Eu tenho um skate já aqui! A Tia Graça não tem! Aonde é? Aqui fora? Aqui atrás da sala, ó! Tá vendo aqui? Aqui nessa! Aqui! Não, Tia Graça! Aqui, ó! Tia Graça! Tem que entrar na sala! Aqui atrás! No fundão da sala, tá vendo o skate ali? Eu já peguei o mesmo! Ah! Não! Pegaram todos! Ih! Não tem mais! Pera aí, deixa eu... Vamos procurar o skate pra Tia Graça! Eu vou pulando! Eu acho que em outra sala tem, hein! Outra sala deve ter! Ah, tá! Então bora! Vamos! Tem muita sala aqui nessa... Aqui! Eu vou nessa sala aqui, ver se tem! Não, aqui é o banheiro! Eu acho que é o banheiro masculino! Deixa eu ver se eu encontro... Aqui... Aqui, ó! Aqui não é... Ah, é banheiro também! Será que ele não aparece depois? Aqui é o banheiro feminino, viu, gente? Tá! Aqui, ó! Ele tá correndo! Apareceu, Tia Graça! Vem! Aqui, ó! Ah, voltou! Ali, ali, o skate! Ah, tá! Vamos lá! Vamos andar de skate pro meio da escola! Uhul! Então bora! Lá pra fora agora! Tem que ter espaço! Aqui, ó! No corredor! Então eu vou pegar meu... Eu vou botar o skate só aqui fora! É! Porque senão a gente fica batendo! É! Vai! Vamos lá! Todo mundo tem skate! Cadê meu skate? Aqui! Vamos! Uhul! Bora, Tia Graça! Tia Graça! Tia Graça! Tia Graça saiu! Vem! Vem! Tem que andar aqui fora! Uhul! Cuidado pra não bater nas pessoas! Olha a cabeçinha da escola! Não vou te cuidar! Eu tô andando certinho! Bora, vamos! Uhul! Andar de skate! Êêêê! É velhote! O quê? Tem um carro! É uma empilhadeira que colocaram aqui no meio da escola! Acho que é porque... Ah, porque tá em construção aqui, ó! Ah! Ih, tem um buraco! Cuidado! Vamos lá, vamos! Não! Novote! Uhul! Não! Ai, quase! Novote, olha aqui! Nossa, Novote, olha aqui! Tem um diamante aqui, ó! Vem ver! Onde? Ali perto! Não cai, Novote! Vai te jogar, Novote! Não! Onde? Aqui? Ali, ó! Ali, ó! Ali! Eu caí! É muito fundo! E aí, Novote? Mas tu volta? Eu apareci aqui em outro lugar! Ele se teletransportou! A Tia Graça agora é viciada no skate! É, ó! Eu ando direitinho, ó! Uhul! Agora aperta o espaço pra fazer uma manobra! Uhul! Acerte, Novote! Cheguei, voltei! Eita! Olha o que eu fiz, olha! Bora ver! Olha! De novo! E a gente poderia andar de skate pela cidade ou a gente vai na piscina primeiro? Pode ser na piscina, vamos! Vamos tomar um banho de piscina agora! Onde é a piscina? Pode ir pra Tia Graça! É aqui, Tia Graça! Onde é? Me sigam! Segue a gente! Eu sou novata, não conheço nada! Daí a gente esqueceu de mostrar o resto da escola, ainda tem a piscina, ainda tem muita coisa! Uhul! A piscina é coberta? É, olha a piscina aqui! Vocês estão de... Tomando banho? De roupa mesmo! Ah, tá! Aqui, ó! Eu vou guardar meu skate! É, pra não molhar, né? Pulando! E... E... Ixi! Atindo a pessoa! Olha aqui! Eu tô em cima de uma boia! Eu quero pegar essa boia, como é que eu faço? Tem que pular nela, só que eu acho que tem que ser de longe, né? Aperta espaço que vai pulando, até... Como é que eu subo? Aperta espaço! Eu quero subir! Ah, subi! Subi, subi! Olha aí, ó! Cadê a Tia Graça? Ah, tá ali! A Tia Graça tá pulando! Olha! Eu quero pegar essa boia! Tem que cair certinho em cima dela! Ixi! Vai lá, bora ver quem consegue! Cadê a Tia Graça? Tá nadando no fundo do mar! No fundo da piscina! Eu vou sair agora! Eu tô aqui, Tia Graça! Só na boia! Eu também vou! Pera aí, ó! Como é que tu subiu na boia? Eu pulei! Tem que pular certinho lá! Vamos lá, agora! O que tem aqui? Eu quero sair aqui da boia! A boia tá muito... Peguei! Olha a boia! Como é que tu fez? Se eu pulei, eu afundo! Pula daqui, bem dessa borda pra cá! Vê se consegue! Tenta aí! Bora ver! Não, mas pra cá, Tia Graça! Aqui tem essa! Eu posso pegar essa, será? Essa não dá! Tem outra? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela um pouco, mas pra... Não dá! Pra frente! Aqui, ó! Assim, ó! Como é que tu faz? É um vestiário! Agora eu vou ver se Tia Graça consegue! Pegue impulso e pula! Para aí! Conseguiu? Volta! 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 Volta aí! Volta aí! Volta aí! Então, vamos continuar aqui para os outros lados aqui da escola! Ah, Novote! Lembra do laboratório? Ah, é verdade! Como é que eu pude esquecer, hein? Tia Graça! Onde é o laboratório? Onde é o laboratório? Nessa escola tem um laboratório com uma poção mágica, secreta! Só as pessoas que tomam ficam muito fortes! Então, bora lá! Vamos lá que a gente vai te apresentar esse lugar! Por aqui, Velhote! Ah, é por aqui! Vai, Novote! Entra aqui, ó! Guia a gente! Me sigam! Que eu esqueci onde é! É para cá, né? Oi! Ai, Tia Graça, me segue! O que foi que aconteceu? A Tia Graça ainda bateu a cara na parede! É porque eu estava correndo muito rápido! Aí tem que subir aqui, Tia Graça! Olha aí, irmã gêmea da Tia Graça! Oi! São gêmeas! Até a roupa igual! Subindo as escadas! Aham! Aí é... Acho que é aqui, ó! Aqui, né? Não, é na outra ponta! Na outra ponta aqui! Isso! Eita! Vamos ficar mega fortes agora! Uhul! Fica fortão, né? Aham! Aqui! Aqui, Tia Graça! Tia Graça, vem cá! Laboratório é com Novote mesmo! É verdade! Que o Novote, galera, é formado em engenharia química! Caso alguém não saiba, né? Ó! É! Tia Graça, olha essa poção mágica! Toma ela pra ver o que acontece! Vai ficar mega forte! Bora ver aí! Tia Graça! Vou virar o Hulk também! Olha o que eu vi aqui, ó! Já vai! Tô virando o Hulk aqui! Vira, vira pra gente ficar tudo igual! Tá aqui! Cadê, Novote? O Novote achou o negócio! Não tô conseguindo usar! É porque nós somos hooks! Só tava tudo no vote, vai! Agora vou... Ela do poção, ela sumiu! Ela vai aparecer agora! Tia Graça, ficamos iguais! Ei! Tomei! Durante quanto tempo a gente fica? Essa barrinha aqui, verde, fica branca! Ah! Já tá na metade! Não dá pra passar! Será que o pessoal vai achar estranho? Do nada! Dois hooks andando aqui pela escola! Três agora! Três! Uhul! É o bonde do Hulk! Vamos! Tem um lugar que parece que tem uma janela, não tem? Onde que é? Vamos descer as escadas então, porque não tem! Onde que é, Novote? O último andar! Eu acho que é bem aqui, ó! Pela escada mesmo! É aqui, ó! É aqui, Novote, ó! É uma... Tem uma... Aqui, ó! Aqui, Tia Graça, ó! Sobe! Cheguei no topo! Tem que abaixar aí! Tem que abaixar! Nós somos altos! Como é que nós dois vamos passar nessa portinha? Pronto! Olha o nosso pulo! Pula aí! Olha a altura! Eita! Vou pular lá embaixo, hein! Bora! Eita, tá com a... Bora! Correndo! Minha barriga tá... Vem, Tia Graça! Bora! Uhul! Tia Graça, não vai... Tia Graça, não vai virar... Tia Graça, não vai virar Hulk mais! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Cadê? Cadê, Tia Graça? Ah, virei! Voltou! Ei, a gente pode pegar os cavalos, né? Ah, bora lá! Ah, é legal! Bora! Vamos pegar cavalo! É aqui, ó! Me siga! Assim, ó! Uhul! A Tia Graça consegue pular agora aí? O muro da escola? Eu vou por aqui, por um lado... Ixi! Tá fechado aí! Vem cá, Tia Graça! Eita! Leva ela, Novote! Eita, voltei! Cadê, Tia Graça? Vai já voltar, Novote! Ah, eu voltei! Peraí, eu vou ter que ir pela entrada da escola! Calma aí! Tá, tô esperando aqui! O Novote tá me levando nos braços! Já, já ele vai ficar fraco de novo, aí vai derrubar Tia Graça! Evelhote, onde eu te encontro? Tô chegando aqui na rua! Pronto, tô na rua! Cadê vocês? Tô na rua aqui! Eu tô na entrada da rua! Tô na entrada da rua! Acabou o efeito do Novote! Cadê vocês? Vocês me deixaram sozinhos! Cadê? Vem, Tia Graça, me segue aqui! Vamos dar a volta pra encontrar o velhote! Ali, achei! Acho que achei! Acho que achei! Aê! Achou ali! Ali ele! Novote, agora a pergunta que não quer calar! Onde ficam os cavalos? Tu lembra? Eu acho que é ali, onde tem aqueles carros, né? Ah, é! Bora! Vem, Tia Graça! Correi bem aqui, ó! Eita, corre! Oh, eu tô rapidão! Sai da frente! Ah, não é aqui não, velhote! Eita, e agora? Eita, esse é de carro! Aqui é o ferro velho! Eita, é só carro velho! Aham! Vem, Tia Graça, aqui! Eu vou procurar esses cavalos agora! Vamos lá! Quem achou os cavalos primeiro? Essa cidade aqui é abandonada, não mora ninguém! Pois é, mas lá na escola tinha gente, né? Parece que só a escola tem gente e o resto da cidade é abandonada! É verdade, né? Aqui é vazio! Olha! Tô chegando! Vou pegar vocês! Eita, cidade! Ah, a cidade é bonita, né? Aham! Tem um mercadinho aqui! E os cavalos! Os cavalos! Cadê esses cavalos, galera? Alguém sabe onde é? Um foi pra um lado, outro foi pro outro! Não! Cadê? Aldo vai estar ali! Eu acho que é aqui, pra cá! Era perto do mercadinho, se não me engano! Tem que ter um estábulo, né? Aham! E tem, né? O que é ali? Tem ali aquelas cadeiras no estádio, uma coisa? É, é a quadra aberta da escola! Ah, tá! E velhote? Ah! Olha, Tia Graça! Eu vi um carro azul andando na rua! Sério? Olha! Um tanto de galinha! É tu, Novote, né? Tia Graça, vem cá! Chega aqui nessa porta e aperta E! Nessa porta aqui! Vê aí! Chega perto... Cadê? As galinhas fugiram! Vê aí, Tia Graça! E agora? Foram tudo embora! Tudo embora! Socorro! Vem cá, galinha! Galinha, volta aqui, galinha! Vão para pegar a galinha! Elas foram tudo pra escola! Eu vou invadir a escola! Olha! Vem cá, galinha! Vem cá, galinha! Não foi embora, não! Foram tudo embora! Pega, Novote! São muitas! É, deixa elas agir! Elas querem ir pra escola? Deixa elas lá, prender! Deixa o bichão ser feliz! Agora, cadê esses cavalos? Eu acho que, como a gente tá aqui nas galinhas... A gente tá perto dos cavalos! Eu acho que tá perto! A qualquer momento, a gente pode encontrar esses cavalos! Ei, será que naquela... O que é aquilo ali? É um foguete! Olha, é um foguete! Bora entrar? Novote, tu tem a corda aí? Tenho! Mas você, Tia Graça... Tia Graça, quer voar de foguete? Eu quero! Vai, Novote! Então, bora ver se a Tia Graça voa de foguete! Como é que a gente faz pra entrar? Cadê? Vem cá, Tia Graça! Ei, tu me amarrou! Gente, eles fazem muita coisa comigo que eu não sei o que é isso, Novote! Tu me amarrou no foguete! E aí, onde que Tia Graça vai parar? Tia Graça ali, encontramos! E aí, Tia Graça, como foi a viagem de foguete? Gostou? Meu refrigerante, estou recuperada! Agora, vamos pra cá, pra ver se a gente encontra esses cavalos por aqui, né? É, a galinha sumiu! Será que elas sumiram? Eu não vi nenhuma! Tinha só uma lá na quadra, sabe? Que eu tava... Aham! Elas escaparam pra cá, né? Mas agora a gente tinha que ter procurado essas galinhas e elas fugiram! Ah, tinha uma lá... Acabando com o campo de futebol! Eita! Ela tava comendo a grama! Não fui eu que... Comendo a grama? Tia Graça, quem que foi? O que aconteceu com o negócio aqui? O que é isso? Ei, o que é isso? Quem foi que virou isso? Como assim? De cabeça pra baixo? Olha! Como é que viraram aqui esse negócio? Será que a gente empurrando a gente desvira? Será que foi quando a gente virou o Hulk? Ah, pode ter sido! Eu acho que... Ei! Eu entrei na escavadeira, na empilhadeira desvirada! E agora? A Tia Graça tá aqui! Sai, sai! Eita! Aqui tá impossível de dirigir! Viraram, não fui eu, não! Olha! Empurra! Ela balançou! Ela vai desvirar! Empurra! Alguém ajuda aí? Eu não sei! Tu tá aí dentro? Eu tava dentro! Eu não sei! Só se a gente conseguir dar um soco aqui... Eita! Tá pegando fogo! Eita! Que fogo! Explodiu! Eu nem sabia que explodia! Nossa, vamos lá gente! Tem que recuperar aqui! Cadê a máquina? Bora! Aqui ó, na biblioteca tem! Pronto! Achei! Cadê? Eu quero um pouco! A gente foi dar soco na empilhadeira pra desvirar! Ela fez você explodir! Que desgraçado! Será que vai voltar de novo? Outra ou ela sumiu? Não sei! Eu acho que volta! Eu vou só olhar aqui se a garota tá aqui ainda! Voltou! Ela apareceu do nada ali, ó! Aonde? Cadê você? Ah! Cadê você? Olha! Ei velhote! Velhote! Tô dirigindo! Eita! Tinha graça! Tinha graça da direção! Novote! Cuidado se escondam! Cuidado! Peraí, mas é tremendo! Não tá nem saindo do lugar! Tá saindo aqui! Vai aí! Calma! Eu tô andando de costa! Cuidado, Novote! Cuidado, Novote! Cuidado! Eita! O que é isso? Eita, tia graça! Tá abaçando todo mundo! Agora vai pra frente! Eita! Que é isso? Que é isso? Então já sabemos quem virou a empilhadeira, forte a graça! Foi mesmo! Eu tô dirigindo agora, ó! Bibite! Sai da frente! Peraí, pra cá! Tia graça sai batendo nas paredes e tudo! Evelhote! Oi! Quando eu tava trazendo a tia graça pra cá, eu acho que eu vi onde os cavalos estavam! Ah, sério? Então bora! Onde que é? Bora! Bora, tia graça! Bora lá pra frente da escola! Vamos lá! Onde é que vocês estão? Aqui, tia graça! Onde é, tia graça? Tô aqui! Aqui, ó! Vem! A gente tava uma meia hora procurando esses cavalos e nada de encontrar! Mas... Eu acho que eu vi! Era pra cá, ó! Ah, a cavalo vai ser bom! Tia graça, tu já andou a cavalo na vida real? Há muito tempo, quando eu era criança! Eu nunca andei, eu acho! Será que eu já andei? Peraí, só tem dois! Ah, não! Tem três! Tem um lá dentro! Ah, tá! Cadê? Eita! Aqui! Bora! Já tô! Uhul! Corrida de cavalo! Bora! Todo mundo... Bora! Vamos lá! Pessoal, ó! Como esse jogo tem muita coisa pra mostrar pra tia graça, a gente pode fazer uma parte dois mostrando as outras coisas. Se vocês quiserem, comenta aí! Eu quero a parte dois desse jogo, que em breve iremos fazer! Eita, velhote! Tia graça aí, corrido! Aqui, ó! Vamos pra escola com nossos cavalos, eles gostam de aprender! Bora! Uhul! 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 Bora! Vamos! Eita, bora que a aula vai começar! A aula de matemática, venham! Vai entrar! Tia graça! Vai entrar! Aqui, ó! A nossa sala era essa? Já esqueci! Ah, é a sala B! Ufa! Ainda bem que o professor ainda não chegou! Gente! Quando o professor chegar, a gente tá com um cavalo! Um monte de cavalo aqui! E eu não posso nem sentar, que o cavalo... Ah, Vicky, tem uma na frente! Já sentei! Pronto! Ai, tô meio rapazentei! Bem comportada! É, agora... Chega aqui, a gente diz que a gente não sabe como esses cavalos apareceram aqui! É, do nada aconteceu isso! E espero que vocês tenham gostado do jogo! Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!